E aí pessoal, beleza? Eu vou estar construindo uma música antiga aqui do Arte Popular O nome dela é Iraê Beleza? Vamos lá Vejo você me olhar Ah, que olhar É o mar Vem pra me abraçar E na floresta eu vou te procurar Te caçar Vem pra me abraçar Quero ficar com você Iraê, Iraê Aê, Iraê Iraê, Iraê Vem o sol, vindo forte, chuva seca Vem o sol, vindo forte, chuva seca E você me deu amor Você me deu amor Vem o sol, vindo fucker Oh, oh, oh Vejo você me olhar Ah, que olhar É o mar Vem pra me abraçar E na floresta eu vou te procurar Te caçar, vem pra me abraçar Quero ficar com você Iraê, Iraê, Iraê Iraê, Iraê Vem o sol, vento forte, chuva seca Vem o sol, vento forte, chuva seca E você me deu amor E você me deu amor E você me deu amor Valeu, galera!